Olá, e aí, tudo bem com você? Aqui Thiago Murilo falando do canal Thiago Murilo Food Truck, o maior canal especializado em trailers e food trucks do Brasil. É isso aí pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu estou falando com você diretamente da rodovia. Eu estou aqui na 153, se não me engano, acho que é isso, 153, divisa de Minas Gerais com Goiás. A rodovia não é tão boa assim, mostra a rodovia, por favor. Não é tão boa, não é tão lisinha, estou com um trailer pesado, olha aí o trailer, bem bacana, um trailer com uma máquina de sorvete, que só a máquina de sorvete pesa um pouco mais de 200 kg, então o trailer também pesa um pouco mais de 300 kg, estamos falando aí aproximadamente 550 kg, de peso real, que tem o PBT, que é o peso bruto total, ou seja, então eu com um trailer desse de 550 kg, eu ainda posso pôr 200 kg de carga, conforme a documentação aí do Detran, que ela fala o quê? Que você até 750 kg não precisa pôr freio. Então esse trailer não tem freio, é de um eixo só, um trailer bem bacana, bem bonito, trailer de sorvete, top, 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 nossa equipe que fabricou aí 10, 10, o trailer ficou sensacional, você já deve ter visto algum vídeo por aí, se não viu, procura aí trailer de sorvete soft, bacana. Vou gravar vários vídeos, vou falar aqui, hoje, agora, como dirigir o trailer, vou mostrar para você detalhes de como dirigir o trailer na estrada, um trailer comum, um trailer que qualquer pessoa pode ter com o carro 1.0. Depois, eu vou ter outros vídeos, ou é nesse também, pode ser que saia nesse também, falando sobre esse PBT, essa diferença, falando sobre o engate, entendeu? Então, sobre o equilíbrio do trailer, o balanço do trailer, para você não deixar ele como eu estou agora. Hoje eu não posso passar de 80 km por hora, pelo menos por enquanto, porque ele está com mais peso atrás do que na frente, e aí está desequilibrando o carro quando eu dou 90 km por hora aí. Então, não vou abusar do carro, nós vamos manter a velocidade aí abaixo dos 80, até 80 está bom, mas, de vez em quando, com essas pistas ruins assim, acaba dando uma balançada demais. Falando em balanço, vou pedir desculpa para você pelo balanço da imagem, que com uma rodovia dessa, não tem como a gente manter o nível aí, né? O YouTube é capaz de até dar uma equilibrada aí, mas eu peço desculpa aí para você. E vamos falar aí do como que é dirigir, então. Antes de falar de como é dirigir, vou pedir para você se inscreva nesse canal, aperte o sininho do lado e seja muito bem-vindo ao mundo dos food trucks, se você já não me conhece antes. Se você me conhece, está assistindo mais esse vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreva, meu amigo, se inscreva e aperta o sininho. O importante é você apertar o sininho, entendeu? Porque aí você é avisado quando eu coloco vídeo novo, como eu estou colocando esse agora, tá bom? Se você quiser falar comigo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se for dúvida, Thiago, eu estou com dúvida, deixa aí nos comentários. Por quê? A sua dúvida, às vezes, é a dúvida de mais alguém e essa pessoa também interage. E aí, o que você fez? Vamos supor, né? Você perguntando para o Thiago, você é o João, perguntando para o Thiago. Ô Thiago, como é que... Quantas libras eu ponho no pneu do trailer? E aí, a Maria, por exemplo, tem essa dúvida também. Aí eu vou lá e vou responder para você. Ó, é tantas libras e tal, depende do peso, não sei o quê. Aí a Maria vai ver e vai falar, ah, que legal, eu também estava com essa dúvida, beleza? Obrigado por me responder. Então, várias pessoas vão aprendendo aí com o canal, é muito bacana. Essa é a ideia, essa é a intenção. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação que você quiser acrescentar, participa aí no vídeo dos comentários. Caso você quiser falar reservadamente comigo, aí você vai lá para o Facebook. Procura Thiago Murilo Food Truck no Facebook e você vai mandar uma mensagem inbox lá, né? Um messenger. E aí nós vamos interagir, bater um papo em particular. Se você preferir, pode fazer isso pelo Instagram também. Está muito fácil aí nos seus lives, muito rápido, né? A gente bate um papo pelo Instagram também, manda um DM lá, um direct. E aí eu vou estar respondendo para você também em particular, tá bom? Basicamente é isso que eu tinha para pedir para você. Curta esse vídeo. Se você não curtir também, dá o dislike aí, não tem problema. O importante é você participar. Vamos falar aí como é dirigir um trailer. O que eu vou falar nesse vídeo? Eu já tenho um falando de um trailer pesado, de dois eixos e tal. Esse nós vamos falar de um trailer comum, um trailer de um eixo só. O trailer mais vendido do Brasil, que é o 3x2 metros. Todo fabricante usa aí o 3x2, é o que mais vende. Então nós vamos mostrar, por exemplo, como que você faz uma ultrapassagem. Como que você faz para voltar, depois que você ultrapassou, voltar para aquela mão. Nós vamos falar velocidade, essa questão do balanço aí. Vamos falar um pouquinho de cada coisa, assim, pincelado para você perder aí o medo que você tem. Muita gente às vezes fala para mim, Nossa, Thiago, eu estou aqui 300 quilômetros de você, mas não tem coragem me buscar. Fica tranquilo que eu levo o trailer para você, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, hoje nós vamos rodar. Hoje, no bom sentido, né? Nós já saímos ontem e vai ainda até depois da manhã, provavelmente, rodar 2.500 quilômetros, mais ou menos. Até Capitão Poço, para entregar esse trailer lá no Pará. Então, muito bacana. Muito bacana a gente... Olha, está vendo? Quando você vai ultrapassar, é assim. Estou ultrapassando o caminhão. Mostra lá o caminhão. Aí, ó. Então, eu dei certo e dei uma curvada no pescoço aqui, né? Para ver melhor. Então, já tem uma dica aí, já. Se você precisar... Se você precisar para você ultrapassar, dar uma esticadinha, você dá uma esticadinha, né? Agora eu estou olhando o retrovisor lá. Estou vendo direitinho. Estou voltando. Bacana. Então, seguindo a lei, ninguém pode te ultrapassar por esse lado, tá? Mas você tem que tomar cuidado. Às vezes, é um motoqueiro, né? Está correndo aí, sei lá, com pressa, aconteceu alguma coisa, né? Um acaso com a lona. Então, você olha. Fica sempre atento. Seta. Sempre muito importante, pessoal. Então, o seu trailer, você tem que dar seta mesmo. Qualquer manobra que você for fazer aqui. Porque a gente está devagar, ó. Estou a 70 agora. Estou pisando bastante. Estou de quarta marcha suave. Não é uma subida muito íngreme. Tem uma obra vinda. Olha aí. Eu vou fazer a mesma manobra, ó. Ficou. Olha lá. Vai passar só numa faixa aqui, ó. Só na faixa de enrolamento, né? Então, caiu um pouco a velocidade para 60, para acompanhar. Porque, às vezes, se tem um caminhão parado, alguma coisa. Por isso que rodovia torna-se um local perigoso, né? Para todos os... Estão dirigindo aqui todos os motoristas. Então, não é só porque eu estou com o trailer que eu sou perigoso. É o mais perigoso para todo mundo sem estar sempre atento. Acabou os cones. Beleza. Acabou a reforma já. Estou voltando. E vamos lá. Vamos para a dica. Então, vou mostrar para você aqui. Como que está o meu painel. Como que é a minha visualização. Vamos lá. Vem comigo. Ó. Estou aí. 80, mais ou menos. É o limite. Lembra que eu falei? Se eu passar desse daqui, eu vou ter até que largar o celular para segurar o volante. Ó. É os 80, mais ou menos. Estou de quarta marcha, ó. Veio que é a marchinha. E lá atrás o trailer. Então, nós vamos fazer uma ultrapassagem aqui a qualquer momento. E eu vou mostrar para você. Eu vou passar. Aí, ó. Joga um pouquinho. Não tem ninguém, tá vendo? Perdi um pouco de velocidade, porque eu freiei. O caminhão já ficou para trás. Vou voltar para lá. Sempre com a seta. Tinha um cara aí atrás. Então, entendeu? Jogador, eu quero ver o caminhão. Aqui tem um desnível. Eu não vou jogar lá na beiradinha. Eu jogo só um pouquinho. Volto. O caminhão ficou para trás. Não tem ninguém vindo. É isso. Ultrapassagem. Show de bola. Você quer ver se tem alguém vindo atrás de você, de repente, para executar a ultrapassagem, que não é o que eu vou fazer agora, andando 80 km por hora, a maioria dos caminhões que ultrapassa a gente, ó. Então, olha, seja sempre gentil. Fica aqui no seu cantinho. Deixa o caminhão passar. Ele não vai nem jogar para cá, porque é um caminhão leve. Ele já está seguindo o fluxo lá. Está indo embora. Mas tem caminhão que, às vezes, está mais pesado e precisa jogar para cá. Você cede a passagem para ele, se for o caso. Mas, esse vídeo aqui, eu vou mostrar para você o quê? Como que você enxerga lá atrás. Entendeu? Como que você faz. Então, eu vou jogar um pouquinho. Pouquinho. Toma muito cuidado com isso, com essa manobra. Para o acostamento. Eu prefiro um lugar liso. Prefiro um lugar liso, né? E aí, eu vou voltar. No que eu volto, eu consigo ver lá atrás. Você viu que não tem ninguém. Vou fazer de novo, ó. Joga um pouquinho para o acostamento. E, na volta, você vê lá. Rodovia limpinha. Não tem ninguém. Pronto. Já estou aqui na faixa central aqui. Então, você consegue ver. É uma jogadinha de leve. Entendeu? Nós estamos falando aí em 70 km por hora. É uma média. Estou andando 80, 70, 60. Às vezes, 50. O subidão chegou a 40. Cheguei a pôr segunda marcha para subir. E assim vai. Então, não tem segredo, pessoal. É só você não abusar da velocidade. Entendeu? Mantenha a velocidade. Fica sempre de olho nas rodas, no pneu. Se está tudo bem. Se está tudo certo. Você vai ter uma viagem muito boa e muito tranquila. Temos umas curvas chegando aqui. É um retorno, né? Então, normal ter essas curvas. Eu quero mostrar para você que o trailer balança. Apesar que eu acho que aqui não vai dar muito para ver. Mas o trailer balança o carro para caramba. E ele balança ele também muito. Balança muito mesmo. Então, o que acontece? Tenta vir por aí, ó. É muito... Muito difícil não ter balanço, tá? Nessas rodovias desniveladas. O próprio piso do trailer, né? Se ele estiver desbalanceado também. Não na questão da rodagem. Mas no balanço do peso lá atrás, dentro dele. Ele vai ficar balançando, tremendo. Demais. É normal, tá? Você tem que seguir sua viagem. Principalmente se você está com a caminhonete aí. Você sente o balanço, mas você não faz muita diferença, não. Você vê que a hora que você pisa, ela continua puxando. Já com o carro mais baixo, você sente esse balanço demais aqui dentro do carro. Balança muito mesmo. Então, você tem que se acostumar. Eu acostumei. Eu percebi que a velocidade é essa. É 80 km por hora que eu tenho que manter. Então, eu não vou abusar dessa velocidade. Para não começar a jogar de lado. Porque quando ele balança muito em velocidade, por causa da velocidade, ele acaba levantando a traseira do seu carro, abaixando e tal. E isso te faz perder o controle com muita facilidade. Então, você toma muito cuidado em rodovias em velocidade acima de 60, 70 km por hora. Já ficar atento. Fazer teste mesmo. Você vê que vai parecendo que está perdendo o controle. Dá uma pisadinha no freio e solta assim. Não pisa brusco, não. Está pisando devagarzinho e soltando. Entendeu? Freando. Solta o acelerador e vai freando devagar. Então, você consegue ter aí. Olha cada balanço. Você consegue ter uma estabilidade. Um viajar com tranquilidade. Você viu? Eu demorei para gravar o vídeo assim. Porque eu estava realmente com medo. Me deu até bater no coração aqui. Falei, vai napotar tudo agora. E dá medo, né? Responsabilidade muito grande. Olha, uma coisa muito importante que eu vou te mostrar. Ali na sarjeta, ali no canto, tem uma vala enorme. E, se você reparar o trailer, dá para ver o pneu aqui. É que está na sombra aqui. Mostra do outro lado aí. Dá para ver o pneu. Então, você está com um pneu de 2 metros, praticamente, de largura. E o pneu do carro tem 1,60m, mais ou menos 1,80m de largura. Então, eu vou te ensinar como é que você vai fazer para estacionar. Você pode olhar lá. Você vai dar seta. A vala sumiu. Mas vamos lá. Vamos sem vala mesmo. Não tem problema. Você não vai deixar o pneu chegar lá perto. Enquanto você está curvando, ele vai andando um pouco para trás. Você vai abrindo a sua curva. Deixa aí reto. Está vendo? Se você deixar cair lá, o que vai acontecer? Seu trailer cai na vala. Imagina o perigo que não é. Vai voltar aqui. O que acontece? Olha o lado de cá. Eu estou dentro da faixa certinho. Sobrou ali o que? O palmo. Ali não dá o palmo. 20, 15, 20 centímetros. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de estacionar. Se aqui fosse uma vala, por exemplo, é um perigo. Perigo tremendo. Então, você tem que tomar muito cuidado para estacionar. Vou sair. Olha só que eu vou sair aqui. O que acontece? Eu não estou vendo totalmente a pista. Isso porque eu fiz aquela pescoçada aqui com você. Você já estava batendo no vidro aqui. E aí não dá para ver totalmente a pista. Como é que a gente faz? Eu coloquei a primeira, dei seta, tirei o alerta. Sempre que você parar, você liga o alerta, tá? E aí a gente vai tentar ver a rodovia. Olha lá. Não tem ninguém. Tem um caminhão lá longe. A gente pega e sai. Entendeu? Vamos acompanhando aí. Muito bom. Show de bola. Lugar bonito. Chegando aqui pertinho do Tumbiara. Para dar a seta. E vamos aí. Peço desculpa de novo pela tremedeira aí. Porque realmente no Goiás aqui as rodovias estão bem onduladas. Vamos dizer assim, né? E manter a velocidade. Uma dica muito importante, pessoal. Tanto do trailer, mas principalmente do seu veículo que vai puxar. Cuidado em dias de chuva, tá? Porque esse balanço pode ser muito pior e pode acontecer o acidente com maior facilidade. Mantenha os pneus do seu carro em dia, em ordem, dentro da linha ali. Não fica aí com o pneu liso. Não vai viajar com o pneu liso. Com o carro muito esbudeado, sem cuidado. Não. Não pensa que a vida é de qualquer jeito, não. Que você pode atrapalhar tanto a sua vida quanto a vida de outras pessoas, tá? Então, cuida mesmo. Cuida bastante aí do seu veículo, do seu trailer. Vai com calma, ó. Eu tô sem pressa. Vou rodar aí 2.500 km e tô aí tranquilo. A hora que chegar, chegou. Deus, sem correria. Não marca muito em cima, não. Porque tudo isso pode acontecer, né? Pode ter acidente na pista, pode ter obra, pode ter desvio. Então, muito, muito cuidado mesmo. Muita cautela. Aí, ó, caminhão passando, dá uma balançada. Esse movimento do caminhão passando do seu lado, mexe com o seu trailer também. Então, é ter aí muita calma, sabedoria. E pé na estrada. Quem gosta de estrada aí? Você gosta de estrada, de rodovia? Gosta de viajar? Deixa aí nos comentários aí o que você acha de viagem. Tá, bom? Bom, desejo muito sucesso a você. Não se esqueça de se inscrever aí nos meus canais. Deixa o link sempre aqui embaixo. Se você é a primeira vez que você viu um vídeo meu, seja muito bem-vindo ao mundo dos food trucks. Qualquer que seja a sua dúvida aí, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo o próximo vídeo. Gostaria de mandar um abraço especial aí pra Monalisa e pro Carlos. O Carlos é o proprietário da empresa Supermix, que a gente, pra trazer esse trailer de sorvete. O proprietário do trailer pediu, né, pro Adriano, que é o dono da franquia, falou, Adriano, manda a máquina, manda isso, manda aquilo. Tem um monte de coisa aí que a gente tá levando aqui no porta-mala do carro. E a gente foi muito bem recebido, porque chegamos praticamente de última hora lá. A gente foi falando com a Monalisa, mas não tem e tal. E aí quando o proprietário viu que éramos nós, né, que era o Tiago Murilo, que era o Adriano, né, aquele Adriano que tinha mandado. Ele falou, abre as portas, faça agora, faça o equipamento agora, que tem que fazer aí uma cuba e tal, que coloca aí a cauda, né, as caudas de chocolate ali pra você tá colocando por cima do sorvete. Fomos muito bem recebidos, tanto pela Monalisa no primeiro momento, quanto o Carlos. O Carlos falou, ó, dá uma segurada nesse aqui, passa o dele na frente que ele tá saindo de viagem e tal. Então, ó, forte abraço, Carlos. Muito obrigado, viu, pela atenção. A Monalisa pediu, falou assim, já que você vai mandar um abraço pra mim, manda um abraço pro meu esposo também, Gessé, a gente já tá se inscrevendo aí no seu canal e se inscreve no nosso também, a gente adora viajar, eu tô sabendo que você vai viajar, vai pra longe aí, é meu sonho, eu adoro. Então, a gente vai seguir vocês, vamos trocar seguidas aí, eu quero acompanhar. Eu perguntei se era de moto, ela disse que era, então, muito bacana, eu adoro mesmo, eu gosto de viajar, pra mim isso aqui não tem sofrimento, não tem sufoco, é um prazer. Inclusive as dificuldades do trailer deixa a gente um pouco assim, né, nossa, que coisa, mas não atrapalha em nada a viagem, a gente segue, como eu disse aí, com calma. Forte abraço! Bora viajar com a gente aí! Sucesso! Até o próximo vídeo!